Olá, estou aqui para apresentar o combo de receitas de amigurumis para o tema Páscoa. E-book 1, você vai aprender a fazer o coelho jardineiro da Páscoa de amigurumi. E-book 2, você vai aprender a fazer a coelha florzinha de amigurumi. E-book 3, você vai aprender a fazer a cenoura de Páscoa de amigurumi. Acesse agora o preço promocional do combo de Páscoa de amigurumi. Clique no botão ou link da descrição abaixo do vídeo.